Qual a sua idade emocional? Qual a sua idade? Quem acha que tem mais de 100 anos aqui? Levante as mãos. Não, sejam sinceros. Provavelmente tenha. Provavelmente tenha. Quem reclama de tudo e de todos é um sintoma do envelhecimento emocional. Quem quer tudo rápido e pronto é um sintoma do envelhecimento emocional. Quem fica plugado nos celulares várias horas não sabe o que fazer com o tédio e com a solidão. Não usa o tédio e a solidão como instrumento de navegação. Tédio e solidão são instrumentos de? Para dentro. Para dentro. Mas as pessoas detestam o tédio, detestam a solidão. Antes de publicar meu primeiro livro, durante 20 anos, eu escrevi mais de 3 mil páginas sem saber se eu ia publicar, se alguma editora iria aceitar a publicação do livro que contém todo o bojo da teoria, como eu abordei, a teoria da inteligência multifocal. E, coincidentemente, essas 3 mil páginas, elas ficaram guardadas, dos quais ainda 2 mil páginas eram inéditas e eu vou publicar esse ano em 3 tomos, pela primeira vez, tudo que eu produzi. Aí resumi em 400 páginas do passado e reescrevi de um modo mais acessível, porque é muito difícil de falar sobre aquilo que opera em milésimos segundos. Por exemplo, enquanto eu estou falando, não é o eu que está levando você a interpretar os meus pensamentos. Não. O eu está em repouso. Quem está entrando em cena são os 4 copilotos que eu lhe disse. Primeiro, o gatilho da memória. O gatilho está disparando em nuvens no seu córtex cerebral. Segundo, são as janelas da memória. Abre milhares de janelas. Se abrir uma janela killer ou traumática, você pode pensar que o seu filho está doente e você pode precisar de medicamentos ou de cuidados especiais. Fechou o circuito da memória e você desconcentra. Ou então você abriu uma janela que tem problemas a serem resolvidos amanhã. Então, se você abre uma janela errada, você deixa de se concentrar, se fixa através da âncora, a âncora emocional, onde a tensão, positiva ou negativa, a âncora se instala e há foco. Foco é importante. Hiperfoco é um problema. Ausência de foco é outro problema. Então, quando há hiperfoco, você pode reagir pelo fenômeno bateu, levou. Tem pessoas que me dizem, doutor Cury, eu não levo o desaforo para casa. Eu olho nos olhos dele ou dela e lhe digo, claro, você é uma pessoa desequilibrada. Bateu, levou. Ação e reação. Toda pessoa impulsiva pode ser muito inteligente, mas dirige o veículo da mente desgovernado. Não tem freios no seu carro. Criticou ou critica? Elevou o tom de voz, eleva o tom de voz. Desapontou, mostra na hora. Uma reação hipertença. Então, cuidado. O primeiro fenômeno inconsciente chama-se gatilho da memória. O gatilho mental segundo, janelas. Tem três tipos. Janelas neutras, que tem mais de 90% das informações, não tem emocionalidade, milhões e milhões de dados. As janelas traumáticas ou killers, que tem medo, ansiedade, angústia, autopunição, autocobrança, impulsividade, hipersensibilidade, timidez, grossofobia, medo de falar em público. E tem as janelas light, saudáveis, que tem a generosidade, a empatia, a solidariedade, a capacidade de você doar sem medo, de encantar, a capacidade de se alegrar, de aplaudir, de celebrar acertos, mais do que ser uma pessoa criticista. Se as janelas lights prevalecem sobre as janelas traumáticas ou killer, você tem uma pessoa mais saudável. Se as janelas killers, a impulsividade, a ansiedade, a timidez, a autopunição, prevalecem sobre as janelas lights, você ter uma pessoa mais adoecida. Então, cuidado, a preponderância das janelas são fundamentais. E a âncora da memória é o terceiro fenômeno inconsciente que atua rapidamente. Então, o primeiro é o gatilho da memória, o segundo, janelas, terceiro, a âncora. A âncora fixa um navio no porto. A âncora da emoção fixa a leitura num locus. Quem tem medo de barata aqui? Levante as mãos. Tem homens que não dizem que não tem medo de barata. Dão escândalo, tem respeito por elas. imagina na sala de casa. De repente, aparece uma barata. Quem vem primeiro? Ele ou ela? Que preconceito. Dizem que as mulheres, no passado, sempre disseram que as mulheres representam o sexo mais frágil, elas estão mais dispostas a transtornos emocionais. mas eu estou caro, convicto, não apenas como psiquiatra, mas como construtor de conhecimento, que vocês, mulheres, representam aquilo que tem de melhor na humanidade. São mais fortes, inteligentes, altruístas. Sem vocês, nossos céus não teriam estrelas e nossas manhãs não teriam orvalhos. e se alguém não compra flores para você como um educador fascinante, passe na floricultura e compre o melhor buquê. Porque você merece. E se ele quiser te abandonar, você fala, meu filho, eu sou linda, maravilhosa e inteligente e você faz um grande negócio de viver comigo. Teu eu não pode ser vitimista. Tem de namorar a vida antes de namorar alguém. Quem me promete, levante as mãos. Eu não confio em você. Quem me promete que vai treinar, levante as mãos. É isso aí. Treinar. eu não dou mais conferência, eu não tenho tempo, eu só dou palestras, treinamento, eu não dou mais conferência. Não tenho tempo. Então, vocês são meus alunos e minhas alunas hoje. Tem de namorar a vida. Então, primeiro, fenômeno inconsciente, gatilho. Segundo, janelas. Terceiro, âncora. Quarto, autofluxo. Se a âncora se fixou numa região traumática, ou killer, gerou foco ou hiperfoco? Hiperfoco. Hiperfoco é um problema. Bateu, levou. Se intimida ou eleva o tom de voz. Machuca, desfere palavras que nunca deveriam ser ditas. Nos primeiros 30 segundos de tensão, nós deixamos de ser pais brilhantes, professores fascinantes, e nos tornamos algozes de quem nós mais amamos, formadores de traumas, asfixiadores. E nós não sabemos disso, porque brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vigotsky, Kant, Hegel, Sartre, Melo Ponti, tantos outros da psicologia, psicopedagogia, filosofia, não estudaram detalhadamente esta última fronteira da ciência. Neste país que não valoriza seus cientistas, nós estudamos, estamos claros de que a educação mundial precisa ser reinventada. Mude a era do apontamento de falhas, observe os seus alunos e elogie, elogie, surpreenda e encante, observe o seu parceiro ou sua parceira e elogie, observe seus filhos, você que é tão criticista, apontador de falhas, diga obrigado por existir e quando eles errarem, ao invés de ser como qualquer pai no mundo, do ocidente ao oriente, mude a era, use técnicas de gestão da emoção para serem pais brilhantes, professores fascinantes, sempre exalte primeiro antes antes de apontar o erro, você é brilhante, você é capaz, eu tenho orgulho de você, meu filho ou meu aluno, agora e pense no seu comportamento e saia do lado, para de passar sermões, para de se conselheir o atroz, ninguém suporta isso, nem você suporta, quando alguém vem apontar o erro, indelicadamente, começa a falar, você já detona o gatilho, abre janela e a âncora gera um, o que? Hiper foco, fecha o circuito, milhares de janelas não são abertas, lights, com milhões de dados e você não pensa criticamente na correção, por isso nós fabricamos relações doentes e não construímos relações saudáveis.